Nós estamos aqui, conforme a autora narra, em sua imensa complexidade, a individualidade que se expressa através do eu superior vai enfrentar no eu individual as experiências de outras etapas. Se eu não fizer em tempo hábil, se eu não criar o que nós chamamos na empresa um plano de carreira, um processo de promoção e adiar um tanto mais, eu perco o patrimônio, ele muda de mão. O talento enterrado foi passado para quem transformou 5 em 10, quem tinha maior habilidade. Tira desse e dê para aquele que já tem 10. E até onde me consta, ele não pediu, quem transformou 2 em 4, ele não pediu de volta. Ele promoveu a pessoa com talento e tudo. Vem para o gozo do seu senhor. E não pediu de volta também quem transformou 5 em 10. Pelo contrário, deu mais um que alguém enterrou. Por isso, quem não promove, devolve. Quando nós falamos, quando o corpo físico morre, as energias que participaram do modelo organizador biológico voltam para a sua dimensão. Volta que não foi promovido. Porque se eu transformei algo que era físico, veio antes do físico, para ser corpo físico, em psi, esse é meu patrimônio que está sendo multiplicado, os talentos que estão sendo promovidos. Então, se eu transformei algo que é sensório em algo que é mental, depois, nos estados de virtudes da consciência profunda, esse é o tesouro que a traça não corrói e que o ladrão não rouba. Por isso, estar bem atentos nesses pequenos detalhes. Porque hoje aparece uma situação que, conforme o Evangelho segundo o Espiritismo, veio para desafiar a nossa inteligência. ou conforme a obra A Gênese, no item 10 do capítulo 11, nós percebemos lá inicialmente que, de acordo com as tarefas que a vida nos propõe, a natureza nos forneceria novos corpos. E Allan Kardec atualiza o seu pensamento de um para outro parágrafo. Porque no próximo parágrafo, para ser mais exato, é preciso dizer. É o próprio Espírito, de acordo com a sua inteligência, que vai talhar, que vai aperfeiçoar o novo corpo. Deus fornece apenas os materiais. Por isso que, quando nós nascemos com falhas congênitas, a quem podemos responsabilizar? Foi eu que expulsei. Porque isso também era o terceiro livro e fizemos na última palestra lá em Teresina, Quem Cura Quem? na prevenção do suicídio. É o corpo físico, quando não promovido, é que expulsa o espírito. A maior causa dos suicídios é esta. E eu fiquei quase também sem chão quando li isso com Miramês. Não tinha enxergado dessa maneira. Então, se eu não promovo esses seres que têm a sua cota de promoção que cabem a nós, porque tudo no corpo físico vai transformar-se em sentimentos, segundo o Joana de Angeles, em virtudes, se eu não os promovo, o corpo tem o direito de me expulsar e ele sabe que vai ser dissociado e vai participar da formação de outros corpos. e ele já sabe disso. E está lá com Miramês. E é o que nós estamos falando aqui num nível mais profundo do termo, que agora não é só o corpo físico ou o universo psicobiofísico. Nós estamos falando também de valores morais e espirituais. Porque o que é meu, de fato, é o que eu transformo em virtude no mais alto grau. Conhecimento transcendente, amor vivenciado, intuição edificada, consciência profunda, construída, ampliada e iluminada.